Prendeu um suspeito de furto e receptação em Três Corações. Ô Claudio, passa a enxada. De acordo com a polícia militar, o homem de 41 anos teria furtado diversos objetos na cidade de Três Corações. Os militares foram até a casa onde ele morava, no bairro Rio do Peixe. E lá, ao perceber que seria abordado, esse homem teria pulado muros e invadido uma casa onde foi detido. A PM voltou até a casa do suspeito e lá teria encontrado quatro pneus, esmerilhadeira, máquina de solda e máscaras também que protegem ali na hora que a pessoa está soldando, entre outros objetos que foram apreendidos e encaminhados à delegacia, juntamente com um homem que foi preso e já é suspeito de cometer diversos crimes dessa natureza na cidade de Três Corações. Rápis, você vai acompanhando o Alterosa Alerta, Três Corações, a cidade que sempre está acompanhando aqui o Alterosa Alerta e a gente vê uma boa...